então aqui pessoal teve uma ideia de fazer um circuito que carregasse essas pilhas aqui não são recarregáveis mas se você colocar aquelas recarregáveis são bem melhor que essas aqui então qual a ideia? a ideia aqui é o seguinte você tendo uma pilha descarregada e uma que esteja aí com 1 volt você consegue carregar essa outra ela nem precisa estar muito carregada para você carregar outra certo ou seja você vai jogar metade da energia de uma para outra então aqui está o meu circuito esse aqui é o circuito vou precisar também desse transistor aqui é o BC547 e vou precisar também de uma ponta de certificadora que eu já montei está aqui ó já para adiantar o nosso nosso trabalho aqui ó a ponte de diodo deixa ver se foca aqui mas é dessa forma aqui ó que tal estou tentando ver se foca aqui a câmera mas parece quanto mais eu mexo pior fica ó então tá aí melhorou tá vendo daqui a pouco vocês vão entender como é que a gente vai fazer a ligação aqui tá esse diodo é o IN4148 esse diodo você encontra é porque nessa placa aqui não tem mas aqui eu tirei de de fonte ATX tá você vai precisar de um toroide aqui ó isso aqui vai ter de uma fonte ATX também mas eu não desmanchei achei outro aqui ó maiorzinho resolvi fazer nesse aqui ó tá aqui você vai precisar de dois fios é esse fio aqui ele tá medindo aí um metro e meio os dois tá um metro e meio cada um aqui então aqui ó foi que eu fiz aqui coloquei a ponta aqui e colei com passei com um pouquinho de cola instantânea para prender né que eu já vou começar a fazer o enrolamento aqui o mais chato de fazer é isso aqui ó o toroide então aqui como vocês podem ver ó eu vou começar a fazer aqui o enrolamento tá mas a por aqui ó pega aqui a ponta do fio e é chato porque o fio é longo e eu vou ficar batendo toda hora aqui no tripé da câmera e aí por isso que às vezes eu tenho que ficar dando pausa né para fazer os enrolamento aqui é só para vocês terem uma noção como é que faz aqui ó vamos passando aqui o fio aqui por dentro e é dá muito trabalho aqui é muito embaçado isso aqui cara e ela como ficou tudo linhado tá vendo e aqui eu já dei a tô dando aqui a segunda volta o toroide e o fio é é comprido gente ó é muito comprido o fio tá vai ter pessoas aí que vai falar a só filmou a mesa e é só ver o caderno aí o desenho não sei o que mas não entende né o tripé da minha câmera bem baixinho não é um tripé alto não também não tem uma pessoa não né não tem uma pessoa para e filmar para segurar a câmera aí o que acontece o fio ele fica e se espalhando toda vez aqui em cima e você tem que ajeitar assim ó e eu acho que é tudo enrolado aqui ó e passou aí você vai e e a outra volta até terminar o metro e meio você vai enrolar todo dia aqui no toroide você vai enrolando e então aqui pessoal já já enrolei praticamente todo né nosso toroide e olha só só tem esse pedacinho de fio aqui ó eu vou terminar de colocar ele aqui no núcleozinho do toroide né é chato demais né colocar isso aqui e aí e aí e aí Aqui você tem que fazer Aqui você tem que deixar as espiras mais juntinho possível, tá? Então tá aqui, ó. Pronto. Eu cheguei aqui no finalzinho. Agora você colocar uma cola instantânea aqui pra segurar os fios, hein? Vou tentar dar mais uma volta aqui pra ver se vai. Aí. Ainda dá pra dar mais uma voltinha aqui, ó. Pronto. Então tá aqui, ó. Terminamos o nosso toroide. Já raspei aqui, ó. As pontas aqui dos fios. Já tirei o... Já tirei o esmalte, né? Que ele é fio esmaltado. Agora, o multímetro tá na escala aqui de diodo. Vou fazer o teste aqui, né? Descobrir qual dessas pontas é o final dessa. Deixa eu testar aqui. Opa. Já achei de primeiro aqui, ó. Essa não é. Essa também não é. Essa daqui. Achei. Então, aqui é o começo e aqui é o final, né? Então eu vou pegar ou essa ponta, ou essa ou essa. Posso juntar com essa ou com essa aqui, tá? Então tá aqui, pessoal. Tá pronto o nosso transformador. Vou precisar de um resistor de 1K. Vou tirar esse aqui, ó. Restorzinho de 1K dessa placa. Tirei aqui o resistor de 1K. Aqui, ó. É o marrom, preto e vermelho, tá bom? Então eu vou ligar ele aqui. Em um desses terminalzinhos aqui, ó. Não pode ligar nesse aqui, não. Não sei ter tape, tá? Vou ligar ele aqui. E ligar aqui no... No transistor. Então aqui, pessoal. Essa ligação eu já liguei aqui, ó. Já fiz a ligação aqui. No pino base, né? Que é o pino do médio do transistor. Agora eu vou ligar o primeiro pino. Que é o coletor. Então o coletor eu vou ligar exatamente nesse terminal aqui, ó. O transformadorzinho, certo? Então aqui, tá aqui, pessoal. Conforme tá no desenho. Eu vou... Ó, já tá tudo ligado aqui, ó. Eu vou puxar um fio aqui do emissor do transistor, tá? Como tá aqui, ó. Aqui, pra ponte de diodo. Observe que o fio vai vindo o emissor. E vai entrar aqui, ó. Onde tem uma faixinha do diodo. E o outro ladozinho que não tem a faixinha do diodo. Tá vendo? Então ele vai entrar aqui, ó. Opa. Deixa eu ver se filme aqui. Não tá focando, né? Deixa eu ver se foca aqui pra vocês verem. Onde é que vai entrar o fio. Então vai entrar aqui, ó. Nesse lado aqui vai entrar o fio negativo, tá? Bem aqui, ó. Vou fazer essa ligação já pra vocês verem. Então aqui, ó. Já fiz essa ligação aqui na nossa pontificadorazinha de diodo. Aqui, ó. Olha só como ficou aqui, ó. O emissor entra aqui, ó. O coletor sai um fio que entra aqui. É nesse lado aqui, ó. Tá vendo? E esse lado aqui, ó. O diodo. Que é duas faixinhas. Que não tem as faixinhas. É a saída negativa. E esse lado aqui. Onde tem as duas faixinhas se encontrando. É a saída positiva. Tá? Aí vou só dar um fio preto aqui. Que é a saída negativa. Só dar um fio aqui, ó. Um fio aqui lilás. Ou vermelho. Pra ser a saída positiva, tá? E só dar um fio aqui também. Que é a entrada positiva da outra pilha, né? E vou só dar um outro fio aqui, ó. Que é a entrada negativa da pilha. Então, aqui, pessoal. Já tá tudo pronto, né? O multímetro tá aqui na escala. Corrente contínua. Vou fazer a medição aqui da tensão das pilhas. Essa daqui, ó. Vamos ver a tensão dela. 1.4. Essa aqui. Medi essa amarela. E a amarela tá medindo 1.3. Então. Essa daqui. Tá com uma tensão mais baixa do que essa. Então, essa daqui. Vou mandar energia pra essa aqui, tá? Eu vou só colocar aqui, ó. Ligar o multímetro aqui, ó. Pra gente ver a tensão, né? Ligar aqui na saída. Colocar essa aqui, ó. Que é a primária. Vamos ver se vai... Opa. Não registrou. Nossa. Deu uma tensão alta aqui, ó. Deixa eu colocar essa aqui pra carregar. Vamos ver aí a queda, né? Deixa eu tirar essa daqui. Vou conectar a segunda área aqui, né? Pra gente ver. Ela tá escapando aqui, ó. Pronto. Agora eu acho que ficou. Agora eu vou colocar pra carregar. Então tá aí, ó. Então tá carregando já a pilha. Tá vendo? Tá subindo aqui, ó. Ficou bem potente aqui esse ladrão de jaulo, viu? Pra carregar as pilhas. Então aqui você pode deixar aí quarenta e cinco minutos. Pode deixar cinquenta minutos, né? Uma hora. Você vai monitorando aqui a carga da secundária, certo? Se você quiser colocar aqui um diodo aqui, ó. Um diodo não. Se você quiser colocar um LED, você coloca também, né? Pra indicar que o sistema tá energizado. Tá funcionando. Vou botar aqui. Vou ligar de novo. Desliguei aqui, ó. Tá vendo? Aqui a tensão da secundária aqui, tá? 1.4. Eu vou conectar a primária aqui, ó. Pra carregar a secundária. Observe lá, atenção. Ó. Subiu. Tá? Então ela vai subir. Ela vai subir porque ela tá um pouco descarregada. Aí você vê que ela estabiliza. Ela vai dar uma queda. Certo? É igual a bateria de carro, de moto. Ela sobe aí. Ela vai estabilizar, tá? Então acredito que vai estabilizar aí 1.6. Ó. É isso mesmo. Estabilizou. Do jeito que tá aí, você pode deixar. Não tem problema. Tá? Então com uma pilha dessa aqui, carregada, você carrega 1. Tá descarregada, né? Se a pilha aí do seu controle tá descarregada, descarregou, você pega uma outra pilha, você carrega as duas. Né? Você joga aí a metade da energia de uma pra outra. Já funciona. Então aí, ó. Ela agora vai estabilizar aqui, ó. Vai dar uma quedazinha. 1.6. Ó. Tá vendo aí, ó? Agora eu vou medir. Me dê a tensão aqui da primária aqui, né? Vamos ver quanto é que tem aqui. Ó, 1. 1. 1. Deixa eu ver aqui. 1.3. E aqui, 1.5. 1. Então é isso aí, pessoal. Eu já fiz os testes com isso aqui. Isso aqui, antes de eu montar, eu já tinha feito o teste antes e funcionou, tá? Deu certo. E eu tô usando aqui, pra mim, isso aqui tá ótimo, funciona, tá? Se for pilha recarregável, se são melhor ainda, você pode pegar uma pilha recarregável, colocar aqui e jogar pra essas pilhas normal. Também pode, tá? Ó lá. Ela caiu, depois subiu. Tá 1.58. Eu acredito que vai estabilizar, não vai subir mais que isso, não. Ela já subiu, né? Ela vai estabilizar. Pessoal, o vídeo tá ficando longo. Eu vou ficando por aqui, tá? Quem quiser o esquema, só mandar um e-mail pra mim que eu mando o esquema pra vocês, ok? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. E se eu fizer mais alguma mudança aqui, pessoal, eu creio que eu vou fazer uma modificação aqui ainda. Eu vou gravar parte 2, tá bom? Então é isso aí. Valeu. Abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.